E morreu na manhã desta sexta-feira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, o cantor de rock, Serguei. Internado desde maio, o cantor de 85 anos sofreu de problemas cardíacos, ocasionados por pneumonia e desnutrição. Nascido no Rio de Janeiro em 1933, o músico era filho de um executivo da IBM e de uma dona de casa. Famoso por um suposto affair com a cantora Janis Joplin, Serguei começou a gostar de rock logo cedo, quando foi morar com a avó nos Estados Unidos, isso quando ele tinha 12 anos de idade. Com um visual muito chamativo, com roupas estranhas, os cabelos longos e acessórios nada comuns, o ídolo do rock nacional foi uma das principais figuras nas edições do Rock in Rio. A casa em que ele morava em Saquarema, no litoral do Rio de Janeiro, foi transformada em um museu de rock. E por lá, mais de 20 mil pessoas passaram nos últimos anos para conhecer um pouco do estilo musical. A prefeitura de Saquarema informou que o velório de Serguei será realizado neste sábado, neste sábado, melhor dizendo, na Câmara dos Vereadores. O enterro será às 11 horas da manhã, no cemitério municipal.